Todas as vezes que eu dou essa aula sobre visões, eu lembro daquele trecho do sexto sentido I see dead people Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou dando no curso na disciplina de banco de dados da graduação da Unicamp E nesse vídeo especialmente eu vou falar de visões em banco de dados e alinhamento A gente vai começar falando das visões, o que elas são e para que elas servem É mais conhecida como view, não é? Então para você fazer uma visão, você vai usar um comando do SQL chamado create view E o que o view faz? Bom, vocês devem lembrar que o SQL, na linguagem você tem sempre uma tabela de entrada E na maioria dos comandos você gera uma tabela na saída E isso é muito importante, por quê? Porque se o resultado de um select, por exemplo, é uma tabela, será que eu poderia materializar, transformar isso mesmo numa tabela que eu dou um nome? Ou seja, eu quero criar uma consulta, pegar o resultado dessa consulta e dizer, esse resultado agora é uma nova tabela É isso que o view faz, tá? Então você dá create view, dá um nome para essa nova tabela que ele vai criar As e bota o select que você quer que vai produzir esse view Então vamos ver o seguinte problema Criar uma tabela de modelos de táxi com o nome do modelo e o número de táxis por modelo Lembra que a gente já fez essa query? Ok, então vamos lá A gente já tinha feito essa query, eu vou trazer aqui o notebook Se você não sabe do que eu estou falando, esse notebook foi tirado do Lab2Learn, tá certo? Veja meus vídeos anteriores onde eu explico isso, tá? Ele está nessa pasta SQL Taxi E aqui no notebook eu tenho a parte de visões, certo? De view Então para a gente entender o view, vamos começar com um exemplo sem view Que é esse aqui, eu vou dar um select, modelo e um count É importante você dar um nome para essa coluna, por exemplo, número de táxis FromTaxiGroupByModelo Você já sabe o que vai sair aqui porque a gente já viu isso no vídeo anterior Então vai sair o nome do táxi, o modelo do táxi e quantos táxis tem naquele modelo Agora eu quero transformar isso em uma tabela, certo? Então vamos lá O que vai acontecer? Eu vou dar um create view, contagem, modelo, s E aí eu repito aquele select O que vai acontecer? Ele vai fazer o select e o resultado do select entra como... É transformado em uma tabela É basicamente isso que vai acontecer aqui, tá? E só para mostrar para vocês ele funcionando Eu dei um select asquerístico from ContagemModelo ContagemModelo é o nome dessa nova tabela aqui, ó Que eu criei, tá? Então se eu rodar isso aqui Vocês vão ver que esse segundo select Está rodando a partir dessa view aqui Só para você entender o que isso significa Significa que a partir de agora Isso é uma nova tabela que está no nosso banco Então, por exemplo Suponha que eu quero tirar a média do número de táxis dessa tabela Então eu quero saber em média quantos táxis eu tenho por modelo Então eu posso pegar Lembra que se eu der uma função de agregação sem o group by Ele vai fazer da tabela inteira E eu vou passar nessa tabela ContagemModelo aqui Ele vai me dar, porque ele arrendou para inteiro Um, né? Seria um ponto alguma coisa O que ele fez, né? Melhor até do que a média Vamos botar qual é o maior número de táxis Tá certo? E aí eu tenho dois, certo? Na verdade, então, eu peguei essa tabela que eu criei E fiz uma segunda chamada a partir dessa tabela Isso é uma coisa comum O interessante é que eu vou construir views para aquelas tabelas que eu tenho um uso recorrente Tá certo? Um uso recorrente Uma coisa interessante, né? Então aqui está aquela view que eu acabei de mostrar Tá certo? Aqui está o exemplo do usando a view Que eu vou atualizar, na verdade, para o maior Porque a média ficou meio estranha E é isso Então, antes de entrar em consultas alinhadas Eu quero voltar lá no nosso notebook E mostrar uma coisa importante Que não está aí nos slides Mas que é importante Que é A view, ela se autoatualiza Tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir na tabela de táxis Certo? Mais um táxi Do modelo Corsa Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção Olha, o Corsa só tinha um Tá? E notem que Eu não vou criar a view de novo nem nada Eu só vou inserir um Corsa E vou rodar essa tabela contagem modelo de novo E aí você já vai ver que o Corsa vai aparecer Dois Ah, você gostou disso Isso é legal O que ele fez? Ele automaticamente Não é? Gerou lá a view E atualizou a tabela Isso é sensacional Nas views Elas são dinamicamente atualizadas Elas refletem uma realidade dinâmica Tá certo? Bom Agora vamos falar sobre consultas alinhadas O que que é uma consulta alinhada? Tá? Pra vocês entenderem consultas alinhadas Eu vou puxar um outro exemplo aqui Então, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte Eu vou acrescentar tabelas naquele exemplo dos táxis Tá certo? Então, uma das tabelas que eu vou acrescentar É uma tabela de motoristas Certo? E essa tabela de motoristas vão ser motoristas que dirigem táxis Então eu vou ter o CNH O nome Se o CNH é válido ou não E a placa do táxi que ele dirige Que é uma chave estrangeira para táxi Tá certo? Então, em paralelo Eu vou mostrar isso no notebook Como eu tô acrescentando novas tabelas Tá certo? Não vai ser mais nesse notebook Que eu vou trabalhar Tá? E agora a gente vai trabalhar nesse segundo Que tem o select alinhado Ok? Então Aqui O que vocês vão ver É que eu vou acrescentar essas tabelas a mais Tá vendo? Então eu tô acrescentando aqui Olha Eu tenho a famosa tabela táxi Eu tive que repetir tudo Porque esse é um novo notebook Tá certo? Eu tenho a tabela cliente Que você já conhece E eu tenho a tabela corrida Que você já conhece E tá aqui Tá? Então Essas três tabelas Elas estão sendo Replicadas aqui Agora Tem um novo conjunto de tabelas A motorista Que eu falei pra vocês Ela tá aqui Qual é a outra tabela? Aí vamos ver Como é que é o motorista No exemplo aqui Olha Eu vou ter aqui O motorista Por exemplo Asdrubal Né? Esse é o O documento dele Né? É Ele tem o CNH ativo E essa é a placa do táxi Que ele dirige Que é uma chave estrangeira Depois eu tenho as zonas É o seguinte Os táxis E aqui eu tô Falando do período Pré Uber Né? Que a gente ligava pros táxis Né? Eles tinham uma certa zona Que eles ficavam fazendo uma fila Então eu tenho que imaginar Que essa fila Ela é virtual Ela é controlada por um sistema Tem sistemas De teletáxis Que ainda usam isso Né? Então sei lá Eu tô numa zona Aqui em Campinas Você tem uma zona Taquarau Ou Barão Geraldo Então eu poderia Virtualmente me cadastrar Então essa tabela É uma tabela de zonas Certo? Então Vamos ver exemplos aqui De zonas Que tem aqui Olha Então Na minha tabela de zonas Eu tenho Só o nome da zona Então eu tenho Barão Geraldo Cambuí Taquarau E Unicamp Tá certo? Por fim Eu tenho Uma tabela Que controla a fila E essa tabela Ela tem A zona O CNH Do motorista Né? Que entrou Naquela fila Virtualmente A data É a hora Que ele entrou A data É a hora Que ele saiu Se ele não tiver saída Essa coluna Vai ser nula Não, não Desculpa Ela não vai ser nula Ela vai ser Eu acho que ela é nula Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu me lembrar Não Eu acho que ela é Igual A entrada Não é? É igual A entrada Eu tenho impressão Deixa eu ver Se ele ainda não saiu Exato Aqui, olha Esse cara ainda não saiu Da fila Então a entrada E a saída São iguais Significa que ele não saiu Da fila ainda Tá certo? E por último Qual era a quilometragem Do táxi Quando ele entrou Na fila? Tá? Bom É Então Na forma clássica Da nossa condição A gente fazia um SELECT E um WHERE Com uma condição Por exemplo Eu mostrei aquele exemplo Da condição do ano De fabricação maior Do que 2000 Então Você testa diretamente Aquela condição E ele vai te Retornar as tuplas Que atendem Aquela condição Tá certo? Quando eu uso Quando eu uso o SELECT Aninhado Tem várias formas Na verdade De aninhar Eu vou mostrar vários exemplos Mas um deles Que eu vou explorar aqui É que eu posso colocar O SELECT Dentro do WHERE Como assim? Bom Eu vou mostrar algumas situações Em que eu quero confrontar Algum campo do meu banco Com um conjunto Que eu puxei de um outro lugar Então na verdade eu quero Por exemplo Tem lá um campo Lá da minha tabela E eu quero analisar ela Frente A um outro Conjunto de dados Que eu Fiz um segundo SELECT Tá certo? Então esse segundo SELECT Eu vou embutir Dentro do primeiro Usando os parênteses E eu posso colocar ele Numa comparação Só que comparar com um grupo Eu preciso de operadores especiais Então eu vou mostrar dois aqui Depois eu vou mostrar mais dois Então o IN E o NOT IN São operadores especiais Para esse tipo de cenário Você vai entender melhor Baseado no exemplo Então Eu quero pegar aquelas tabelas Que eu criei com vocês Que são As da fila E a da zona Né? Então É Eu quero Eu vou pegar o problema E eu vou resolver primeiro Da forma clássica Depois eu vou mostrar como usar O O alinhamento Então Eu quero saber quais foram as zonas Que receberam algum Táxi na fila Certo? Isso é fácil de resolver Sem alinhamento Mas eu vou Eu vou partir desse exemplo Fácil E se você tiver paciência Você vai ver que a gente vai chegar Na razão Pela qual Eu estou fazendo ele Então É Deixa eu dar Eu estou listando aqui Todos os táxis Que estão na fila Pera aí Deixa eu Deixa eu rodar antes Eu acho que eu não rodei Esse cara antes Pera aí Antes não Eu esqueci de ir rodando A criação das novas tabelas A inserção dos dados Eu tinha que ter rodado tudo E agora Esse cara aqui Então ele vai me mostrar aqui Isso aqui é a fila Né? Então presta atenção Eu tenho a zona Esse aqui são os táxis Que estão na fila Lembre Tem a zona Né? Que é cadastrada Na tabela de zonas O CNH do cara Que está na fila A data que ele entrou A data e a hora que ele saiu E a quilometragem Lembra disso? Bom Se eu quiser saber As zonas que tem táxi Na fila Você deve ter deduzido comigo Que basta eu pegar Essa coluna aqui Ó E filtrar por ela Né? E aí eu vou saber As zonas que tem táxi Na fila Concorda? Então por exemplo Se eu só filtrar O zona Tudo bem Isso vai responder A minha pergunta Tá certo? É Aqui Desculpa Aqui são todas as zonas Disponíveis São essas quatro É só pra você ir entendendo O passo a passo Né? Então eu tenho quatro zonas Se eu der um select Distinct zona Da fila O que vai acontecer? Ele vai me mostrar E eu dei um distinct Pra ele me mostrar Só um de cada Ele vai me mostrar Quais são as zonas Que aparecem na fila Que é diferente De todas as zonas Que existem Por exemplo Não tem nenhum táxi Na Unicamp Tá vendo? Aqui? Não, na Unicamp tem Desculpa Não tem nenhum táxi No Cambuí Então apesar de ele estar Na tabela de zona Na fila não tem Vocês entenderam? Então eu fui lá Na tabela de fila Filtrei somente a zona E usei o distinct Pra ver um de cada Então eu sei Quais são os táxis Ou quais são as zonas Que tem táxi na fila Certo? Bom Eu vou replicar Exatamente essa mesma coisa Usando o Win Não vai fazer muito sentido Porque eu vou fazer A mesma coisa De uma forma mais complicada Mas isso vai ser Uma introdução Pra você entender O Notting Tá certo? O Win também tem funções Mas é só porque Eu tô querendo começar Com exemplos simples Eu digo O Win tem funções Que não poderiam ser Reproduzidas sem ele Mas é só pra mostrar De uma forma simples Então veja só O que eu vou fazer aqui Que é o seguinte Deixa eu mostrar aqui Olha Que tá maior Então O que que acontece? Imagina Certo? Que este Select Distinct Zona From Fila F Que eu mostrei Antes Né? Ele Tivesse empacotado Dentro de parênteses Aqui Como você tá vendo Tá certo? E aí eu fiz É o seguinte Eu quero selecionar Da tabela Zona Todas as zonas Tá certo? Cujo código Da zona Está dentro Dessa seleção Que eu fiz aqui Tá? É estranho isso? É Eu só compliquei A mesma chamada Mas daqui a pouco Você vai entender Por que Então basicamente Esse select Aqui ó É aquele lá de cima Onde eu peguei Quais são É esse aqui ó Eu peguei Quais são As zonas Que tem táxi Na fila E aí eu disse assim Olha Agora eu quero que você pegue Da tabela de zonas Eu quero que você pegue as zonas Só que eu quero que você teste o seguinte Se a zona Naquele momento Ela está dentro Do resultado Desta consulta Aqui Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar A primeira zona da tabela E esse In Testa se um dos itens Daquela Da outra tabela Ele Ele tá lá dentro Tá lá dentro? Então ele mostra Não tá Ele não mostra Certo? Então ele vai mostrar somente Aqueles Que estão Dentro Da 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 Daquela tabela ali Tudo bem? Vocês entenderam isso? Legal É Aí Olha só Pra que que eu fiz isso? Então Se você olhar o resultado disso É a mesma coisa que eu já tinha Tá certo? É a mesma coisa que eu já tinha Mas você vai entender melhor esse in Se eu usar o not in Tá? Me ocorreu uma ideia aqui Que seria o seguinte Não, não Vamos fazer assim Not in agora Vamos lá O not in É o inverso Tá? Então o not in Então Nesse caso Ah Antes de chegar no not in Eu queria só fazer uns comentários Tá certo? Esse select interno Certo? Ele não depende do externo Daqui a pouco eu vou explicar o que é dependência O que significa que em termos de performance Ele faz esse select interno só uma vez Pega o resultado Guarda numa espécie de cache E aí testa todos os externos Contra esse resultado que ele gerou Porque esse cara de dentro Ele não muda Ele não se afeta Pelo externo Tá? E isso é importante pra você entender o desempenho Agora vamos chegar no not in O que que tem interessante no not in? O not in É quando eu quero testar Se ele não está Certo? Quais são as zonas Que não estão E isso Eu só consigo fazer usando essa técnica Você não vai conseguir fazer da outra técnica O que que eu quero? Quais são as zonas Que não tem táxi Na fila Então agora o not in Entra em ação E aí você vai entender A importância do que eu fiz até agora Eu fiz a mesma construção Eu vou listar todas as zonas Da tabela de zonas Só que eu quero zona Que não esteja Aqui na fila Aí ele vai me mostrar O cambuí Tá certo? E o interessante É que você só conseguiria fazer isso Com o not in Tá certo? Eu tive uma ideia De pra você entender melhor Esse in aqui Por exemplo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou mudar o esquema Dessa tabela Eu vou enriquecer ele Esse de zona É Eu vou colocar A zona por extenso Tá? Eu vou criar uma coluna Chamada descrição Por exemplo Certo? Varchar De 100 Por exemplo Que aí você vai entender melhor Tudo bem? E Aqui Na hora de encher Preencher a tabela Eu vou colocar A descrição Por extenso Tudo bem? Pronto Acabei de fazer por extenso Então vocês estão vendo aqui Olha Pra cada coluna Eu coloquei depois Por extenso Bairro Barão Geraldo Bairro Cambuí Bairro Itacoarau Embaixo Dentro da universidade Tá certo? É Então Eu vou mandar ele rodar tudo de novo Pra ele Reconstruir as tabelas Tá? E aí Agora Vocês vão entender melhor Algumas coisas Que eu vou fazer agora Tá certo? Bom Então agora É É Se você Disse a zona Você também pode Dar um select Asterisco aqui Tá certo? E aí você vai ver Que eu tenho a zona E a descrição da zona São todas as zonas disponíveis Né? E aí agora Vai fazer um pouco mais sentido Aqui você vai ver que Aqui são as zonas Que receberam algum táxi Na fila Né? E agora no in Eu posso fazer o seguinte Porque ficou estranho Porque eu só mostrei isso aqui E aí ficou Estranho Vamos fazer assim Olha Vamos mostrar Zona E descrição Tá? Então eu vou mostrar A zona e a descrição Daquelas zonas Que estão Cujo Onde eu tenho um táxi Na fila Agora faz sentido Né? Você consegue entender Um pouco melhor Por quê? Porque A zona e a descrição Eu peguei da tabela Eu peguei da tabela da zona Certo? E aí eu chequei Se essa zona Da tabela da zona Ela é uma daquelas Que está na fila Né? Que é essa tabela Aqui em cima Que eu filtrei Somente os que estão na fila E aí eu mostro A zona e a descrição Agora o in Tá fazendo Mais sentido Do que antes Tá certo? E aqui Eu também posso botar A descrição Pra ficar completa Tá? Legal E aí eu tenho O nome E a descrição De quem Não está na fila Que é o cambuí Tudo bem? Legal Agora Vamos para Bom Esse é um exercício Que eu Depois vou fazer Em sala Né? Vocês podem fazer Em casa E agora a gente vai ver Um outro operador Que também vai servir Pra o Join aninhado Pra o Select aninhado Que é o Exists E Not Exists Ele também Opera sobre o grupo Como fez O in E o not in Só que ele Funciona diferente Tá certo? Ele na verdade Não vai comparar Um campo Com a tabela Ele vai ver Se o resultado Do select Que você fez Vai gerar Algum elemento Tá certo? Então Vamos lá É Vamos Vamos pegar Essa consulta aqui Zonas que receberam Algum táxi Na fila Tá? Então Eu vou pegar Aquele mesmo select Que eu fiz Só que eu vou fazer Uma variação dele Agora Pra você entender Como eu faria ele Com o Exists Tá? Então Pra isso Eu também vou colocar O Z Descrição Porque eu acho Porque eu acho que faz Faz mais sentido Pra você Então eu vou pegar Select Zona e descrição De zona Where Aí agora você vai ver Que eu não tô comparando nada Exists Então esse Exists Vai testar Se o resultado Desse select Vai dar Alguma coisa Se ele não der nada Ele Aquela tupla Não entra Tá certo? Então Select Asterisco From Fila Where A zona Daquele cara Da fila É igual A zona Que está No loop Externo Que é o Z Note que agora Eu tô comparando Uma chave De dentro Com uma chave De fora Então preste atenção O que ele vai fazer Eu quero que você imagine A minha tabela De De zonas E aí ele vai pegar Primeira zona Barão Geraldo Tá certo? Tudo bem Aí ele vai pegar Barão Geraldo E vai injetar Barão Geraldo A zona Barão Geraldo Nesse select Interno Tá certo? E vai ver Se daqui Sai Alguma coisa Com Barão Geraldo É como se ele pegasse Essa consulta aqui E fizesse Uma injeção Assim ó Imagina que agora Ele ia pegar F zona Igual E ele ia testar O primeiro cara A primeira tupla Que é Barão Geraldo Ele injeta Nesse select Interno Ele faz essa injeção O que vai acontecer? Vai ter Alguma coisa Eu fiz errado Ah Eu não esqueci Barão Geraldo Ele vai ter lá Um resultado Então tem tupla O exists Vai dar verdadeiro Barão Geraldo Vai aparecer aqui Aí ele vai Para a segunda tupla Que é o Taco Aral Por exemplo Na hora que ele injetar O Taco Aral Aqui Tá Na verdade A segunda tupla É o Cambuí Lembra que tem O Cambuí Então O Cambuí É que está lá em cima A tabela completa É essa aqui A segunda tupla É o Cambuí Tá vendo? Ele vai injetar O Cambuí Aqui agora Tá Que é o próximo Tudo bem? Então você sempre pensa De fora e de dentro De fora Que está percorrendo Cada zona Ele vai jogar O Cambuí Aí vai injetar O Cambuí Aqui agora É como se ele injetasse Aqui Quando ele injetar O Cambuí Essa consulta Não vai retornar nada Porque não tem Nenhum táxi Cambuí Na fila Então o Existe Vai dar falso Aí o Cambuí Não aparece Aí depois ele vai Para o próximo Que é o Taco Aral Injeta Taco Aral Aqui Tá Aí Taco Aral Apareceu coisa Então ele mostra Taco Aral Aqui Aí ele pega O próximo Que é Unicamp Injeta Unicamp Aqui Certo Deu resultado Ele mostra Unicamp Então é isso que ele faz Ele vai pegar O cara de fora Injetou No Select De dentro E testa Se o Select De dentro Retornou algum resultado Então o Existe É O Select Retornou alguma coisa Se retornar Ele vai mostrar A tupla associada Se não Ele não mostra Tá certo Aí tem uma questão Interessante Que vocês tem que Considerar aqui É que é o seguinte Olha A variável interna Zona Aqui Depende de uma Variável externa Que é o Z Esse Z externo Ele é injetado Cada vez que eu rodo Ele gera Uma nova query Aí ele pega De fora Gera outra query Pega de fora Gera outra query Então como ele vai fazendo Essa injeção E vai girando De novo Girando de novo Girando de novo Aqui Ele vai ter que fazer Uma query Para cada giro Então você tem que Tomar cuidado Quando você fizer Esse tipo de construção Porque o desempenho É bem ruim Desse tipo de query Porque ele Para cada um de fora Ele tem que fazer Uma nova query De dentro É diferente do anterior Você entendeu No anterior Eu não sei Se você entendeu A gente É No interno Eu fazia só uma vez Porque ele não muda Ele não tem Nenhuma variável externa Injetada Não é E É E aí ele podia Girar de fora E só comparar Com o que ele já tinha Aqui não Agora Uma coisa que eu quero Chamar a atenção Isso é uma característica Da query Que eu fiz Não quer dizer Que o existes É assim Eu poderia criar Um existes Sem injetar de fora Ou um Innot Injetando Posso Então na verdade O que você tem que Considerar é Se em alguma situação Eu injetar Uma variável externa O desempenho Você tem que tomar cuidado Porque ele vai ter que fazer Uma nova query A cada vez Que ele rodar Se eu não injetar O desempenho Vai ser melhor O note existes É o contrário Disso Como a gente já viu Então Se eu usar Note existes Aqui Né Que é esse caso Aqui Tá É Ele vai mostrar Para você É O Cambuí Né Aí deixa eu botar Zona E descrição Como eu fiz No outro Tá E ele vai mostrar O Cambuí Bairro Cambuí Tá certo Vocês conseguiram Entender isso aí Então Essa é a Parte onde a gente fala Do existes Not existes Etc Tá certo Eu posso Eu posso Também Fazer Outros Tipos De comparação No where Tá E esse Tipo de comparação É Você vai fazer O campo A comparação Que você quer fazer Só que nesse caso Como você não está Comparando com um só Você está comparando Com um grupo Você vai ter que usar É A cláusula All Ou a cláusula N Tá certo Vamos ver Baseado no Exemplo Ok Mas antes de usar O All E o N Deixa eu mostrar Um exemplo Que funcionaria sem Mas é um exemplo Muito específico Que você tem que tomar cuidado Porque você tem que garantir Que o Select Só vai retornar um resultado Tá certo É o seguinte É Imagine que eu queria o seguinte Nome dos clientes Que andaram no táxi Dirigido por Bonergers Certo Eu poderia criar Um Select Aqui Tá Pra associar Pra ver qual é A placa Do carro De Bonergers Por exemplo Tá Tudo bem Eu poderia ter feito isso Com dois Joins Né É mais simples Aqui é só pra mostrar Um exemplo simplificado Tudo bem Então Eu No Select Interno Eu selecionei Um táxi Com placa Né Pra um táxi Motorista Wear Placa Então Eu tô pegando O motorista Placa Igual a táxi Placa E o nome é Bonergers Certo Então É Na verdade Aqui eu tô vendo Que eu não precisaria Nem ter feito Esse join Aqui Interno Né Acabei de perceber Isso Seria mais simples Eu simplesmente Ter feito Select Mo Táxi Mo Placa Né From Motorista Mo Where Mo Nome É igual Bonergers Então Esse Select Vai retornar O que Qual é A placa Do táxi Dirigido Por Bonergers Tá certo Que tá Na tabela De Na tabela De Corrida Tá certo Ou de Motorista Tudo bem Legal Isso Eu tô considerando O seguinte Cada Motorista Só dirige Um táxi Então Isso só vai Retornar Um registro Se isso Só retornar Um registro Eu posso Sim Fazer Um igual Assim Simplesmente Essa placa Vai ter que ser Igual A placa Que sair Desse Select Aqui Tá Eu posso Fazer Isso Tudo bem Aí Esse Esse cara Vai me dizer Aí eu vou Fazer Usar Isso Pra um Join Na verdade Uma espécie De Eu criei Uma tabela Aqui Dinamicamente Comparei Essa placa Com o que Eu acabei De criar Aqui Dinamicamente Tá certo Isso Funciona Funciona Então eu posso Fazer Uma igualdade Do select Mas aqui Eu teria Que garantir Que o select Só retorna Um carinha Certo E se esse select Não retornar Só um carinha Eu ainda vou Poder fazer Isso Mas aí sim Eu vou ter Que usar Aqueles caras O ou N Como eu vou Mostrar agora Aqui tem um Exemplo Que você pode Estudar Em que eu Usei um Menor Tá certo E eu Comparei Menor Com um select Interno Eu vou deixar Esse para você Dar uma estudada E você ver Como é que funciona Mas é a mesma Ideia Você consegue Fazer um select Em que eu vou Garantir Que só vai Retornar um registro Porque eu estou Usando o mínimo E se o mínimo Sem agrupamento Só vai voltar Um valor Lembra disso E Esse mínimo Eu vou comparar Com a data e hora De entrada Então táxis Que entraram na fila Antes da primeira Entrada de Alcebíades Então aqui eu vou pegar A primeira entrada De Alcebíades Certo E É E vou testar Todos os táxis Que entraram antes dele Isso também funciona Porque eu garanto Que esse select Só retorna Um valor Agora o que que acontece Quando ele retorna Vários valores Tá Então vamos ver aqui O horário dos motoristas Em todas as filas Tá vendo São a data e a hora Que ele entraram Em todas as filas Agora vamos usar Vamos ver exemplos Do UOL e IN Tá Bom Quem foi Olha só O que eu estou perguntando aqui Quem foi o primeiro Motorista A entrar em alguma fila Independente Da fila Certo Tá Pra você entender isso Deixa eu melhorar Esse exemplo aqui Olha Essa aqui é a fila Tá Eu tenho O CNH Dos motoristas Que entraram nessa fila Então deixa eu botar aqui O CNH Certo Mas eu não tenho um nome Tá Então por exemplo Eu tenho aqui O CNH De cada motorista E eu tenho o horário Né E aí a gente poderia ver o seguinte Olha De todos esses aqui Se eu der um Order BY Tá Vamos ordenar essa fila aqui E eu der um Order BY Lembra do Order BY Data Hora IN Certo Então ele vai ordenar Então você vai ver que O primeiro horário Que alguém entrou na fila Foi esse aqui Essa é a data Essa é a hora Cinco horas da manhã Tudo bem Bacana Aí eu vou fazer o seguinte Agora É Eu vou pegar Select data Hora in From fila Tá certo Que é Na verdade É É que aqui Eu botei o CNH Mas é como se eu Botasse só E agora eu entendi Por que eu tinha colocado Esse campo Eu só pegasse A data e a hora in Né Eu não preciso ter O order BY E É essa consulta aqui Né Então ele vai pegar Todos os campos Da data Hora in Ok Aí ele vai fazer o seguinte Olha Ele vai pegar Os motoristas Né Ele vai Fazer uma associação Da tabela de motoristas Com a tabela de filas Ele vai fazer Um Um join Né Então eu vou ter O motorista E a fila Que ele tá E eu vou dizer Assim Olha Eu quero aquele Cujo horário De entrada Na fila Seja menor Ou igual A todos Os que estão Na fila Então ele vai ser Menor Do que Ou igual Né A todos eles Certo Então Note O que que vai acontecer Ele vai pegar E vai comparar Cada um dos motoristas Com todos Né E Ele vai pegar Ele só vai pegar Aquele cara Que é menor Do que todos Os que estão Na fila Então o All Significa isso Certo Ele vai fazer o seguinte Olha O Ele vai ver Qual é o menor De todos É esse cara aqui Que foi o dia 2 Na verdade É Horário de entrada Do motorista Em todas as filas Mas Na hora que eu fiz O menor Ele considera A data Também Então isso aqui É Seria melhor Data e horário E horário Então E essa coisa Ele está considerando Horário E aqui também Quem foi o primeiro Motorista A entrar em alguma fila Né O primeiro Aí eu estou considerando A data e a hora Então ele vai Comparou com todos E pegou o menor Comparando com todos O menor Comparando com todos É esse que entrou Nesse horário A 5 Que é 4, 5, 2, 6, 3, 5 Que é o Zandor Aqui ó Se você botar aqui O MOCNH Você vai ver que 4, 5, 2, 6, 3, 5 Foi o Zandor Que entrou nesse primeiro Horário Que é menor Igual a todos Certo Agora outra questão É Quem foi o primeiro Motorista A entrar na fila De cada uma Das zonas Certo Então esse é um select Mais sofisticado Tá certo Eu vou Comparar a zona externa Com o select interno Então eu vou injetar A zona que eu estou Correndo naquele momento No select interno Para ele me retornar O A tabela O grupo de horário Só daquela zona E aí eu vou fazer A mesma comparação Só que agora eu faço Por zona Tá Você depois pode Estudar mais Esse cara E aí ele vai me mostrar Quem foi o primeiro A entrar Em cada zona Tá Aí eu poderia Fazer o contrário Né Quem não foi O motorista A entrar na fila De cada uma Das zonas Tá certo Quem não foi O primeiro motorista A entrar em cada uma Das zonas Então seria O maior Né Só que agora Presta atenção Aqui Ele é All Né Então ele comparou O cara com Todos Tudo bem Agora eu vou usar Um operador N Tá Tudo bem Então Quando eu uso O operador N A interpretação É diferente Enquanto no outro Ele tinha que ser Menor ou igual A todos Então ele ia comparar O cara com Todos E só se ele fosse Menor ou igual A todos Ele apareceria Então só apareceu Um Aqui Não O N Significa Se existir Algum Que eu seja Maior Eu apareço Ele não tem que ser Maior do que Todos O N Quer dizer Algum O que vai acontecer Nesse caso Todo mundo Que não é o primeiro Vai aparecer Por que? Porque todo mundo Que não é o primeiro Ele vai ser maior Do que algum Nem que seja Do primeiro Certo Então somente o Zandor Que foi o primeiro É que não é maior Do que ninguém Então ele não aparece Os outros Todos Aparecem Então o N Eu quero que você Entenda Enquanto o O Eu vou pegar o cara E comparar com todo mundo O N Basta que eu seja Maior do que Qualquer um deles E ele entra Na fila Então essa é a diferença É Do Desses dois caras Aí Tá certo? É Tá Aqui tem um exercício Que a gente vai fazer Na sala Tá Ah não Aqui são os exercícios Que eu desenvolvi agora Né O com o O Com o N Tá Aqui é exercício Para casa Para a gente fazer Na sala É Select Como Tabela Aninhada Tá certo? Então o que acontece É o seguinte Às vezes Eu quero fazer Um From Mas esse From Ao invés de vir De uma outra tabela Que existe Eu quero fazer um Select Criar dinamicamente Uma tabela E ela vai entrar No From Tá? Eu posso fazer isso Também Ok? Então vocês estão vendo N formas de alinhamento Tudo bem? Então por exemplo Aqui olha É Imagina que eu tenho Essa tabela aqui Que eu usei Até como exemplo Para fazer uma view Lembra? É a zona E quantos táxis Tem Não, não Desculpa Eu fiz uma parecida Lá em cima Quando eu fiz a view Mas não era essa Então aqui eu tenho Eu fiz um agrupamento Por zona E Eu contei A zona E quantos táxis Tem na zona E eu chamei de N táxis Tudo bem? Legal Eu poderia Ter criado uma view Com ela Certo? E usar essa view Como tabela Como eu fiz antes Mas eu também posso Fazer uma coisa assim Olha Suponha que eu quero A média Da Das A média De número de táxis Por fila Tá? Então Para eu calcular a média Primeiro eu teria que contar Quantos táxis eu tenho Por fila Concorda? Então O que que eu fiz? Eu peguei esse select E joguei Aqui dentro Tá vendo? E isso virou Uma tabela De from Tá? Ok? E essa tabela Que eu criei Dinamicamente Eu chamei de FT Eu dou um nome Para ela Então ele vai fazer O select De dentro Vai criar uma tabela E vai usar Como se fosse Uma tabela do from Tá? E aí Ele vai Tirar uma média Do número de táxis Dessa tabela Que é 3 Tudo bem? Como exercício Eu passaria Para você Tentar fazer Isso Usando View Ok? Esse é um exercício Interessante Para você Fazer Tudo bem? Aqui a média Taxi por zona Que eu mostrei lá No notebook Ok? Esse é O endereço Da minha página Se você quiser Mais informações De vídeos E essa é a licença Obrigado